Vamos lá, Asgadrana mandou aqui um videozinho do Punch Punch Forever, uma speedrun se eu não me engano, eu não faço ideia do que é Punch Punch Forever, então muito obrigado e vamos lá. The Infinite Tournament, Infinite Tournament. Peraí, ah tá, é tá, tá, tipo, ah, tem legenda. Ok, agora sim. Tá, isso daqui é Helc. Oh, oh my god! Entendi, entendi, é porrada, porrada humano, porrada demônio, porrada demônio, porrada demônio. Gogoboi Matsuda, ok. Hum. Amimir. Imagina acordar às 10 da manhã. Acho incrível o fato de ter japonês, inglês e português. O que é isso? Obrigado pelo sub e a mamãe tá puta. O que é isso? Só um anime. Era speedrun... Onde eu pensei que era speedrun? Eu li alguma coisa de speedrun de Punch Punch. Eu pensei que era um jogo, sei lá. É... É... É um anime. Gente... Anime de YouTube. Ok. Ah, tá. Eu confundi o nome da pessoa. Speed-doru com speedrun. Aí é o meu closer. Ok, justo. Boa, 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 boa. Boa, boa, boa. Isso aí. O melhor que muito anime de decorar, hein? Gambare! Gambare! LITERALMENTE EU VENDO EXPLICAÇÕES DE SHÕUNNIN TIPO, NÃO PORQUE É O PODER DE NÃO SE DAS QUANTAS QUE O IMPÍRIO DO CARALHO AQUATRO SE... Ah, prossiga É, o Cloyster, ah, ah Momento Bob Esponja Ah, não Ah, sim Oh, ah Ah, callou-ga Balabarô-gana nanoda O in. Gopinho! Papo reto! Papo reto! Gire, papo reto! Vai dar certo, confia! Não vai morrer, confia! Pode isso, Arnaldo? Pô, mas ela pode chamar também... Pode isso? Tchim! É injusto, mas foda-se, tá na regra. Isso é muito anime dos anos 80. Aprecio. Aprecio. Aprecio, aprecio. Muitas boas referências. Tchim! Vai lá, se quebra agora. Já te dei motivação. Gol, gol, vai. Aprecio o meme. Eu aprecio esse tipo de humor. Eu tenho um fraco pra quando literalmente tirar a cena, eles trocam o ator pro mannequim e jogam o mannequim e foda-se. Muito bom. Parabéns, parabéns. Com a puta. Baralho? Isso, pisa no... Morrinho. Morrinho. Ih, friendly fight. Friendly fight, viu? E, ó, se você tá inventando um time, você pode só fazer o time e você matar. Resolvido. Ih, morrinho. Virou happy friend, gente. Ah, previsível. É muito bom. Parabéns. Do nada? Como assim do nada? Não, já tava... Ok, isso foi do nada. Eles prepararam essa piada. Aprecio. Aprecio. Ah, eles prepararam muito essa piada. Gogo! É isso aí. Gogo. Sugoi. Ele é grande. Ah, é por isso. Ah... Excelente. Can they still see me? Ele é o equivalente ao urso? Do... Do... Dos Estados Unidos? Ele é o urso dos Estados Unidos? Acho que é. Vai ser excelente. 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 Bom trabalho. Bom trabalho. Bom trabalho. Vou fazer o zoom, fazer o zoom ali. Ok. Justo. Na televisão, todo mundo fica maior. Justo. Acabou. Simplesmente acabou. Excelente. Eu não conheci esse projeto. E esse projeto é maravilhoso. Ele ainda sai? Ele é uma sequência de vídeos? Ele é uma série? Porque isso daqui é maravilhoso. Isso daqui é excelente. Tem um Worms aqui do lado. Muito bom. Só teve... Só teve o primeiro episódio? Caraca. De quando esse projeto? Caraca, mano. Que projeto bom. Os caras é muito bom. Os caras são uns baita animador. Os caras são excelentes em fazer storyboard. Muito bom em fazer piada. Caramba, mano. Faz pouco tempo. Ah, então fique de olho aí, ó. Punch, punch forever, cara. Uma boa animação independente no YouTube. Os caras fizeram um trabalho, assim, magnífico, cara. Pouco se vê animador indie, vamos dizer assim, fazendo um trabalho tão bom desse. Olha. Dá pra ver na descrição quando saiu o original. É só pegar o original aqui, quando que saiu o original. Porque esse daqui é o traduzido, né? Dois meses. Dois meses. Então, tá aí, gente. Se inscrevam aí no site do Speedorup. Eu li Speedrun. Eu sou uma mula. Sou imbecil. Então, entrem aí. Conheçam o trabalho dos caras. Esse cara é muito bom, cara. Muito bom. Tem pós-crédito? É porque acabou a música. É porque eu acho que deu direito autoral na música. Faz sentido. Faz sentido. Excelente. Ou só morreu mesmo o áudio. Ah, ok. Desicinema. This is Japão Cinema. É excelente. Bom trabalho. Excelente trabalho. Tá aí, então. Punch Punch Forever. Não conhecia. Excelente animação. E obrigado, Adriano, por ter mandado, cara. Gostei bastante. Espero que vocês tenham gostado também de conhecer. E aproveitando também, já fazer o Merchan. Né? É bom fazer. Né? Já põe The Box aqui. O parceiro do canal. Se você quer comprar figuras. Se você quer comprar coleções de cachapão. Que agora tem coleção de cachapão, mano. Por exemplo, ó. Clica aqui, ó. Espião e família. Você não tem um só dos bonequinhos. Tem quatro bonequinhos. Você compra todos os bonequinhos, tudo. Né? Vem toda coleçãozinha bonitinha. E você usa o cupom aqui. CDT300 aqui no Japão in the Box. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixe seu like. Compartilha com todo mundo o vídeo. Se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve. E apoia a gente também no clube de canais. Ou no sub, aqui nas lives da Twitch. Sei lá. Ajuda a gente de como você puder. E eu ficando por aqui. Um bom anime. E até o próximo vídeo.